Olá pessoal, mais um Toque Taças no seu vídeo. Aqui é a Ju Haddad, somelheira pela ABS de São Paulo. Tô junto aqui com a minha amiga Carol. Eu sou a Carol Melo, sou influenciadora digital e especialista em vinhos. E hoje nós estamos com um convidado... Vamos fazer... Estamos com um convidado polêmico! Põe a música do babado! Uma salva de palmas pra ele. Ed! Big Ed! Vou ler o currículo do Ed, porque é extenso. Ele é somelhê da maior casa de entretenimento noturno de São Paulo. Não é noturno, porque acho que ela funciona há 24 horas, by the way. Depois a gente fala disso. Quase isso. Mais famosa de São Paulo. De São Paulo não, do Brasil. Há 13 anos ele trabalha nessa casa. Ele é formado pela ABS, sommelier. Atua lá há 11 anos como sommelier. Fez o WST1 e tem uma especialização de vinho do Porto em Portugal. fala inglês e espanhol e tem noções básicas de francês e japonês. E você que tá fingindo que não conhece o Ed... Você, homem, que tá fingindo que não conhece o Ed... Para, para com isso. Pode ficar vermelho, muda de canal, tudo isso. Porque aqui a gente vai jogar limpo. Aqui a gente vai jogar limpo. Vamos citar nomes. Brincadeira. Desculpa, Brasil. Mas o Ed, além de tudo, tem acesso a uma super adega. A gente vai conversar. Ed, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Obrigado. De vir conversar com a gente hoje. A gente sabe como o seu tempo é complicado. E é uma honra a gente poder ter um tempinho para falar de tudo que você conhece. Principalmente do vinho, né? Porque apesar dele conhecer algumas coisas e algumas pessoas de vinho, ele conhece muito. Ele tem acesso a uma adega lindíssima, invejável. E ele vai contar um pouquinho aqui para a gente hoje sobre isso. Pois é. Como você se sente? A gente já vai começar botando fogo no parquinho. Nossa, agora deu medo. Para descer para o play direto, hein? Como é que você se sente? Conhecendo tanta gente que passa por você na rua e finge que não te conhece. Essa é pesada. Essa é muito pesada. Eu acho que no começo, lá atrás, 13 anos. Então você imagina. No começo é sempre uma surpresa. Foi na inauguração que você começou a trabalhar? Vou te falar que eu desembalei todos os talheres daquela casa. Caraca! É ativo da casa. Sim, conhece tudo. Desde o comecinho mesmo. Mas respondendo o que você perguntou, hoje eu acho que já é normal. Tem pessoa que passa assim, você olha... E nomes grandes, né? Nomes muito grandes. Alguns, alguns. Mas assim, hoje, numa maioria, depois, as pessoas focam no vinho e lembram do vinho. E é um sommelier que eu conheço. E o Instagram me ajudou muito a ter uma baixa disso daí. A pessoa falar, tipo, ó... Não, conheço o cara, sigo, sei lá. Dá uma desculpa. Pensa num povo bom, cara. Eu vou te dizer, Ju, que quando eu conheci o Ed, eu conheci lá. Porque, enfim, é uma casa muito legal de entretenimento. E os shows são maravilhosos. Porque é uma casa pequena, então você vê o show muito perto. É bem diferente. Inclusive, a Carol chegou a me convidar pra ir num show lá. Mas foi no dia da Pro Wine, não foi, Carol? Foi na semana da Pro Wine que teve a neta cristiana. Exatamente. Eu falei pra Carol, eu sou uma senhora, não aguento. Eu não aguento. O legal de lá, dos shows, é que são shows íntimos, né? Tipo, a distância, por exemplo, que eu tô aqui de você, pra quem compra, tipo, a mesa 1 a 4, é essa. É essa, uau! É essa. Eu vou lá, viu? Vamos lá, Erick e Haddad. É muito legal. Inclusive, a primeira vez que eu fui, eu fui com o meu marido. Que foi onde eu conheci o Ed. E aí, depois, em determinado dia, essa história é engraçada. Estava eu e meu marido conversando com o senhor. E aí, o Ed passou. Era um evento. Eu tava num evento, mas ele tava num evento ao lado, né? Que era um ao lado do outro. E ele passou. No que ele passou, é o Ed, tudo bem. O cara que estava conosco, ele ficou roxo. E ele começou a disfarçar. Disfarçar. E aí, o meu marido depois falou, você viu como o cara ficou sem jeito? Quando você parou o Ed pra conversar, eu falei… Cara, e o meu marido descomprimentou. O Ed é meu amigo. Por isso que é o Ed é meu amigo. É brother, né? É isso. Inclusive, a gente brincou. A vez que eu fui lá, ele me mostrou a Dom Perignon que pisca a Pink. A Luminous. Que ela só tem lá. Queremos. É só pra festas e eventos, acho. Sim, é chique. Nossa, é maravilhosa. Então, assim, hoje uma coisa muito importante. A gente tá aqui sem vinho, porque o vinho está gelando. Ele trouxe o vinho. Ele está chegando na temperatura ideal. Aguardem, porque olha… Vinho especial. É um vinho. É o vinho. É o vinho. Ed, conta pra gente. Como começou a sua paixão por vinhos? Você sempre tomou vinho? Sempre curtiu? Como é que foi isso? Bem cedo, eu sempre já comecei a trabalhar com festas e eventos por causa da minha mãe. Minha mãe tinha buffet quando eu tinha 10, 12 anos ali. Minha mãe tava com buffet bem… Trabalhando muito alto pra grandes eventos. E dali a gente já começou a trabalhar. E quando você… Você vê, né? Você coloca vinho num evento já, o glamour já vai lá em cima. Já tudo sobe. Então, eu me apaixonava por aquilo, menino. Eu falava assim, nossa, você é muito bonito, muito elegante. Muito chique. Então, a primeira oportunidade que eu tive de entrar, bum. Aí, eu já comecei a estudar. Mas, mesmo assim, quando eu entrei, por exemplo, no escândalo, eu já tava lá trabalhando… Você era o quê? Quando você entrou? Quando eu entrei lá, eu entrei como garçom. Fiquei lá um ano, mais ou menos, como garçom. E já comecei a atender alguns clientes por falar inglês, falar bem espanhol. Hoje eu falo melhor inglês do espanhol, né? Já é um grande diferencial, né? Lá. Principalmente quando você começou. Lá atrás ainda. Hoje o público brasileiro já vai bastante lá. São Paulo, a gente sabe como é que é, né? Sim. É um feudozinho. É uma esquina. É. E a elite é muito gringo, né? Vai muito, né? Você pega, por exemplo, sexta e sábado lá. 60% do público é estrangeiro. Então, você não para. O dia que a minha casa fica um pouquinho mais leve, é onde, às vezes, eu mais corro com atendimento, assim. Uau! Por conta do estrangeiro que chega. Por causa do inglês que você tem que atender. E hoje lá, praticamente, que fala, assim, de uma forma fluente, é eu e mais um rapaz. A gente tenta dar conta, lógico, que tem uma galera, né? O pessoal no caixa, o pessoal no salão, outros garçons que dão uma força. Mas aí que não fica acesso. Mas, às vezes, como a casa é muito extensa, muito grande, é 12 mil metros quadrados. Então, você imagina você pegar o cliente e falar assim, ó, por exemplo, a Ju não foi lá, mas aí pegar ela, você mostrar lá a recepção, mostrar o restaurante, mostrar a balada e mostrar o garden. São três ambientes completamente diferentes. E você falar isso aí para o cliente, você puxa o cara para você. Exatamente. Exatamente. Aí você já vende um vinhozinho, um pouquinho melhor, né? Naquele foco, naquele foco, que nunca pode perder, né? Exatamente. Mostra, faz igual eu fiz com a Carol, assim, chego, levei ela dentro da adega. Aí você já ganhou ela, naquele momento, né? Não, mas eu escondi uma caixa, assim, peguei uma caixinha pequena, né, de um vinho só, coloquei na mão dela, assim, falei assim, tá segurando firme? Ela falou assim, tô. Aí eu puxei, um Petruso 84. Uau! Aí eu comecei a suar, falei, velho, se eu derrubo essa merda... Isso aconteceu comigo num restaurante em São Paulo. Eu falei, relaxa. Não, você já imaginou, Ju? O que eu vou ter que vender? Eu peguei... Aí eu ia ter que trabalhar muito lá. Eu peguei e ele falou, Juliana, pega esse aqui que é histórico. Não, lá não, porque o Júnior não ia permitir, pessoal. Eu ia ter jornada dupla, tripla, quadra... Não ia permitir. Amigo, eu sei que você não ia permitir. É, deixa eu perguntar uma coisa pra você. E você bebe com qual periodicidade? Que palavra bonita. Basicamente... É, bem forte. Não é forte, hein? Eu vou te falar, assim, de uma forma... É meio difícil responder, porque eu não bebo todo dia. Você entendeu? Mas eu acabo provando bastante coisa, né? Então, por exemplo... Que nem, por exemplo, o vinho de hoje que a gente vai abrir. Bom, é um vinho que se eu for servir, dependendo do cliente, né? Você pergunta se o cliente permite. Ah, eu vou ali... Não, mas não vai... Não vai lá, não vai lá, não vai lá. Vai lá, dá uma brincadinha, escondidinho. A gente segue o padrão de serviço original. Tô brincando, eu pergunto, provo. Antes, a gente faz um serviço bem... Pode parecer que não, mas lá é uma casa noturna. E assim, fazer esse serviço no restaurante, que é um setor completamente diferente da balada e do garden, né? É... A gente foca e faz na maior elegância possível. Sim, porque nem sempre é possível, né? Até porque, gente... Hoje em dia não precisa mais, né? É uma casa elitizada. É. Então, espera-se que o cara seja muito bem tratado. E que o serviço seja excelente, né? Mas assim, eu bebo muito pouco todos os dias. Se eu for jogar tudo que eu bebo todo dia, dá uma taça, vai. E se você for escolher, o que você prefere? Tinto, branco, espumantes, fortificados... Ah, eu não tenho preconceito. O que botar na taça eu tomo. Tá tudo certo. Modéstia à parte, eu tenho uma carta muito cara, muito elitizada. Então, assim... Triste. Tô muito triste. O vinho mais simplesinho de lá... O vinho mais simplesinho de lá é muito bom. Tipo, você imagina que o vinho mais barato que eu tenho lá custa 200 reais. Você entendeu? Então, tipo assim... Já é um vinho legal. Já é um vinho muito legal. É, eu já vou começar, por exemplo, com rótulos baratinhos que eu tenho. Um Amari, que é um primitivo de mandulha. Que é um primitivo ótimo. Muito legal. Um Rendevus, que é um corte francês do Languedoc e o Cilion. Muito show de bola. É um vinho... Que é super acessível, inclusive. Fácil de beber pra caramba. Ou seja, você é um baita de um cara mal acostumado. Sua, cara. Nossa. Não, saiu de lá, perdeu, tá? Você não vai beber desse jeito em qualquer lugar. É, você não acha que você vai beber... É, exato. Vai beber. Sinto ele informar. E uma característica que eu acho legal do cliente que frequenta lá... Eles são muito generosos. Graças a Deus, né? De todos os jeitos, assim, sabe? E é uma característica que eu vejo que ser generoso faz parte da riqueza. É verdade. E assim, né? O generoso prosperará, né? Sim. Então, é muito isso. Então, eu vejo que é uma característica muito comum lá. Tanto é que quando o cara não tem essa generosidade lá... Isso é pra tudo, tá? Isso é pro público-alvo, pra gente pra casa, tudo lá. Meu, cara, é... Quando não é, você fala aí, esse aí não é... É muito rico. Esse aí não é do público-alvo. É, não é nem pelo ponto do dinheiro, entendeu? Não é nem pelo ponto do dinheiro. É pelo ponto do espírito. Sim. Sabe? É pelo ponto ali da pessoa. E eu acho que esse é o legal desse canal. Isso aí me ensinou muito lá. Com certeza, eu imagino. Porque lembra quando eu te falei que você perguntou como eu entrei lá? Eu entrei lá muito menino. É, era um menino. Eu entrei lá com 21 anos. Mas te dá uma baita de uma bagagem e uma supervivência, né? Ah, eu vou te falar que eu tenho um... Porque você lida com pessoas de todos os tipos e estilos. 100%. Então isso... 100%. Não tem escola melhor do que um lugar assim. Inclusive com as meninas, né? Exato. Não, fora as meninas de todos os estados. Cliente de todos os lugares do mundo. É verdade. Então isso daí... Por exemplo, você vai atender, vai, oriental. Cara, o japonês é uma coisa, o coreano é outra, o chinês outra. E eles são nitidamente diferentes. Aí você fala, ah, está tirando. Não, eles são mesmo. São. E eles não gostam, inclusive, de ser confundidos. Não, não gostam. Porque a cultura é muito diferente, né? É, então, tem coisa que eu não posso contar. Tô brincando, eles não gostam mesmo. Eles não gostam. É porque assim, você quer ver, dar uma faísca entre eles? É isso. Confundidos. É essa confusão de, tipo... Você generalizar. É. Eu acho que assim, né? O preconceito, ele parte muito da pessoa. E o caso deles, eles são preconceituosos com eles mesmos, sabe? Tipo assim, o japonês, japonês. O japonês é o cara mais de... Nossa, mais de boa da minha vida. Eu acho que... Eu acho que estudei japonês, não foi à toa. À toa. Tenho essa... Essa ligação. Paixão com eles. Não que eu não tenha com chinês, com coreano, mas assim... São raças totalmente distintas. Coreano muito educado. Chinês, quando quer, muito educado. Também quando não quer... É pior que um... Sabe, tipo o mano da Zona Leste, tá ligado? Isso é... O que quer eles é triste. Zona Leste nada contra vocês, hein? Pelo amor de Deus. Nada, nada, nada. Pelo contrário. Ó, Zona Leste... ZL total. Nós total. A gente tem uma casa lá também. Ah, é? Tem a... Conexion do mesmo grupo. Ah, não conheço. Do mesmo grupo. Fica ali na Nália Franco, do lado. Ah, eu queria dizer que ele já falou com você com intimidade, tá? Por que não conhece? Não, porque é legal assim... Também tem show. Não, é porque tem show, exatamente. Mas é uma casa menor, né? Uma casa menor, uma casa de... E a Carol, ela gosta, ela e o Júnior, eles gostam de ir em shows e tal. Ah, não, é legal. Caso... Ó, eu vou ser bem sério pra você. Se você falar pra mim hoje, Ed, se prefere ir num show, sei lá... Eu não vou ficar falando o nome, mas em muitas casas... Ou no estádio, que é aquele baita perrengue. Não dá pra ir. Perrengasso pra sair e pra entrar. Sabe, tipo, trânsito pra entrar, trânsito pra sair, você não consegue ver nada, pá. Na porta. Sabe, tipo, perigoso pra caramba. Você vai pagar 250 reais pra parar o carro na rua, né? E muitas vezes vai ser roubado, né? É, e lá, você não tem nada disso. O que eu acho muito legal dali é o conforto, a segurança e a hospitalidade. Não, e a casa é linda também. Esses três juntos, junto com a arquitetura que a casa tem, a estrutura e a funcionalidade... Tipo assim, ó, você imagina que você parou o carro, tem alguém pra pegar teu carro. Aí você entra. É seguro pra entrar. Já é dois caras na porta, pá, um passa a revista, o outro te encaminha. Quando você vê, você já entrou. Aí você abre a comanda, subiu. Em cinco minutos você tá bebendo, desde uma dose de uísque até um Papo Clema 92, se você quiser. Um Petruz 84, que eu ainda tenho lá. Se você quiser, você pode ir. Se você quiser. Se quiser, quer a gente quer. Eu vou querer sempre. Inclusive, tá gravado, hein, Brasil? Cinco minutos. Tá gravado, se eu quiser, eu já tô aceitando. Nós vamos chegar lá, né, Carol? É, ele vai oferecer um matal. E eu vou falar, lembra do vídeo, né? Você lembra o que você falou. E ainda vou te complementar. Mas eu não vou pagar, viu, Brasil? E todo esse trajeto dá cinco minutos. Isso é a estrutura de lá. Não, e realmente, uma vez eu fui com uma amiga que frequenta bastante lá, e aí ela tinha um camar... tinha alugado... alugado? Tinha comprado um camarote pro dia. A gente vende, né, o espaço no dia de show. Fora os dias de show, a gente não vende. É uma coisa que a gente trabalha muito na reserva, o cliente do dia a dia. Então ela tinha feito a reserva, porque esse primeiro dia não era o dia. Um dia de show. Aí eu falei, olha, eu tô com fulana, pro segurança. E, meu, aquela casa gigantesca. Ele falou, olha, o camarote dela é aquele ali, te juro. Aquele ali, mas ela tá lá fora, fumando... Fumando charuto. Fumando charuto. Fumando lá no garden. Então, e me direcionou direitinho, porque eu não conhecia a casa e tudo mais. Isso é só o segurança, não foi um metro, um... Não, não. E assim, super educado. Isso é o legal. O curioso, todas as vezes que eu falo que eu já fui lá, as mulheres, especialmente, me perguntam se eu me senti mal. E eu digo que não. É uma balada exatamente como outra. Se eu fui abordada, eu fui já com o meu marido e já sem o meu marido. Nunca. Eu acho que eles percebem também quem trabalha, quem tá ali para trabalhar, né? Que a casa não tem nada a ver com o trabalho dessas meninas, nada. Mas que elas estão ali pra trabalhar, pra captar clientes. Eles percebem pelo comportamento. Porque elas ficam num comportamento... Social. Não, e passivo. Elas ficam olhando e esperando alguém. Eu tava lá procurando banheiro. Muitas delas. E ainda uma delas... Não, não, não. Eu vou corrigir. Ela não estava procurando banheiro. Ela estava procurando adega. A adega. A adega que ela estava procurando. Falar da adega dali, é... Antes da gente falar da adega, qual a sua uva ou vinho preferido? Vou te falar que um dos meus vinhos preferidos foi esse que eu trouxe hoje. Uau! Até porque... Que honra! Até porque, quando eu comecei a trabalhar com vinho mais sério mesmo... Por sinal, produção, pode mandar trazer o vinho. Foi quando eu... Eu tinha 18, entrei num restaurante lá em São Bernardo. Um restaurante muito grande. Hoje já fechou. Se chamava São Judas Tadeu de Marque. Nossa, eu tenho muitas memórias. Gigantesco. E tinha show. Meu pai era louco por esse restaurante. E essa foi basicamente as duas casas que eu trabalhei. Então eu entrei lá com 18, saí com 20. Saí de lá com 21. Quando eu completei 21, eu entrei no escândalo. Então assim, você imagina, né? Dos 18 até lá pra cá, servindo vinho pra caramba, trabalhando, buscando... E cada vinho... Vamos falar dessa adega, Ed? Essa adega que dizem que é muito boa. É uma casa também, acho que vale o briefing aqui, que eles vão muitas vezes celebrar acordos muito grandes, né? Então, acordos, contratos, parcerias, enfim. Celebrou um negócio grande? É habitual. Que é uma chave dali, que só acontece ali? Segredinho mesmo? Ali é o melhor lugar do mundo pra você fechar negócio. Pra fechar, né? Porque... Que é super... Ó, olha só. Você... Pô, você faz um puta trabalho no seu Instagram, dá pra ver. O que você mais quer com a pessoa que te segue? Intimidade. Intimidade. Conexão. Você quer mais do que intimidade, do que aquilo? É verdade. Não tem... Foda-se que parou. Essa conexão. Essa conexão ali gigantesca. É verdade. Você entendeu? Então assim, ali não é só a conexão do olho a olho. Ali é a conexão do tipo, o cara tá de olho no que você bebe. O cara tá de olho no dinheiro que você gasta com noite. Sim, principalmente porque são empresários grandes, né? O cara tá de olho com quem você colocou do teu lado. É, com certeza. Então tipo, pro cara inteligente, pro empresário que tem uma visão de quem tá do lado dele, sabe? É, uma visão macro mesmo, cara, é fortíssimo. Olha lá, Ju. Receba. Receba, meu povo! Desculpa, mundo. Desculpa. Desculpa mesmo. Edu, e a gente achando que tinha arrasado com você, meu amor. Edu, meu bem, desculpa, viu, querido? Mas olha o arraso aqui, ó. Dom Mershore 2018. Olha o que nós recebemos do querido Ed. Pois é. Arrasamos. A Ju vai abrir com o abridor pink dela. Eu vou abrir? Não, eu vou dar esse… Prazer pro Ed? Prazer pro Ed. Não, mas não, me dá esse prazer. Pessoal, eu vou ter que levantar, porque eu não consigo… Pra mostrar todo o look que ela tá maravilhosa hoje. É, tá bem elegante. É, de conta pra gente, qual o vinho mais caro que você já vendeu, abriu, provou, etc. Uma Taitin G, Baltazar, Brut, 12 litros. Jura? 12 litros? Pô, que tamanho é uma… Gente… Você consegue levantar um negócio com 12 litros? É, tem um aparelho, assim, que a gente usa lá, bem forte, chamado Braços. Bem tecnológico. Muita tecnologia. É, cara… Que nem meu chefe de bar fala assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o balde que a gente usa, caraca… G… Porque assim, não tem outro serviço, não tem como, sabe? Tipo, é o jeito. Sabe o que tinha que fazer? Sabe igual aquelas chopeirinhas que vêm com uma torneirinha? Cara, tinha que vir com uma torneira! Como que você levanta 12 litros, 15, né? Agora a gente tem uma de 15 lá, só que essa já é uma Vivi Clicou, Nabucodonosor, que são 15 litros. Não sei se você sabia, mas… Gente, 15 litros. Você me dá essa honra? Pode provar, pô. Recebe nomes de reis bíblicos. Não sabia que eram nomes de reis bíblicos. Jeroboã, né? Neto de Nabucodonosor. Depois você tem… Isso é de 3 litros. Depois você tem 6 litros. É, Matusalém, o rei mais velho da Bíblia. Depois você tem 9 litros e 12 litros. Salmanazar e Baltazar. Senhor, eu posso te servir? Obrigada. Nossa, gente, que coisa linda. Salmanazar e Baltazar, que são os dois reis bíblicos. Reis bíblicos que visitaram Jesus na manjedoura. E a de 15 litros, que é Nabucodonosor. Puxa, eu não sabia que eram nomes de reis. Eu achei que eram nomes, simplesmente. Gente, só um minuto de silêncio. Não dá pra fazer o serviço 100% aqui, porque aqui é muito pequenininho, tá? Vamos falar com isso. Então eu dei uma… Vamos fazer uma coisa que lá, pra mim, tem que ser praxe, tá, gente? Vamos brindar. Vamos brindar, porque… Brinde. É, aos bons momentos. Obrigada. Aos momentos que vinhassem. Momentos únicos, né? Demais, hein? Ô, gente. Bom, acho que acabou. Acabamos por aqui. Vou curtir essa garrafa. Não, tô brincando. Você não conseguiu nem tomar. Ainda bem que você não engasgou, né? Você pode dizer… Se você não puder, não tem problema. Você pode dizer o valor dessa garrafa, da Tatanje. Carolzinha. Coloca ali, por gentileza, pras pessoas. Doze litros. Vinte mil na lata. Ai, gente. Desce três, por favor. Desce três, por favor. Eu vou chegar nesse nível de vida. E eu gosto muito da Tatanje, sabe? Eu gosto mesmo. Eu sou louca por champanhe. Vai doer. E a Tatanje é uma que eu gosto muito. A Velva Clico tem meu coração, porque tem toda uma história. Foi o primeiro champanhe que eu tomei. Ela tá presente em momentos muito estratégicos da minha vida. Então eu celebro com o Velva Clico. Mas eu gosto muito da Tatanje também. Eu vou te falar que eu gosto de grandes momentos da minha vida. Igual esse aqui, com esse cara. Ah, desculpa! Desculpa, Brasil! De novo! Ai, você! Você que tá aí, celebrando com o… Tinha de… Eu não vou citar nome, mas com aquele seu vinhozinho. Vinho de garrafão. Trinta reais. Desculpa, Beró. Gente, não é demérito, mas… Desculpa, olha esse homem. Dezoito aninhos trabalhando. Um grande evento. São Judas. A dona Marisa, finada esposa do nosso atual presidente, né? Era dele, né? Quer dizer, a partir dele… Era dele mesmo? Não, o restaurante não era dele, mas ele tinha uma puta coligação com o pessoal. Ah, porque meu pai falava. Eu falava que era… É, ele era de São Bernardo, era um cara muito influente. Não sabia disso, não. Ah, também, ele não vai ter nada no novo, né? E ela foi lá conversar com os donos. Na época, eu tava, tipo, dentro de São Judas. Eu era o cara mais novo com aquele sangue pro vinho, né? E eu fui servir. O primeiro grande vinho que eu servi na minha vida foi uma garrafa de Dom Melchor. Ah, então ele faz. Então ele tem a nossa primeira dama. Primeira dama, puxa vida. Tem um sentimentozinho aí no fundo. Ah, não, com certeza. É demais. Não só pela, assim, independente da política, tá? Mas assim, na época pra mim era uma coisa muito importante, né? Claro. Pô, você serviu o primeiro vinho, o grande vinho… Claro, pra uma primeira dama. Não importa. E aí é isso. Independente de quem era. Óbvio. Falei, caramba, velho. Falei… Agora… Bom, eu não vou fazer essa pergunta. Mas já imagino que você deva ter servido personalidades de todos os negros. Políticos, atores… Tudo. Tudo, né? Claro, eu acho que… A gente, claro, não vai citar nome. Então fica tranquilo você que cai do outro lado. Você que é meu amigo de verdade. Você que é meu amigo do vinho. Fica tranquilo que eu não… Nós não falaremos o seu nome. Não vou entregar ninguém. Não tô com dinheiro pra pagar advogado. Deixa eu aproveitar que a gente tá provando esse vinho e eu quero que você fale um pouquinho dele pra gente e pra quem não conhece o Dom Melchor. Safra 2018 já dá pra mudar. Dom Melchor ganhou o prêmio da Wine Spectator como o vinho, o melhor vinho, o vinho do ano. Uau. Tipo, pau. Olha. 2018 ganhou 100 pontos Robert Parker. Isso aí já explode tudo. 100% carbinecção. Ele ganhou 100 pontos, pra quem não sabe, é o máximo ou vai até 100? É o máximo. Ele ganhou 100 pontos e vai até mil? Não. Ele ganhou 100 pontos e vai até 100. É o máximo. E Dom Melchor eu tenho um carinho muito grande porque, assim, se você for ver, assim, o que que é o vinho na América do Sul? Né? Tipo, hoje, cara, a gente se destacou. Pega o Brasil. Melhor espumante do mundo, Casa Valduga. Você pega aqui, ó. 100 pontos. Nice também. Chile. Então, tipo assim, por mais que a Europa ainda tenha aquela tradição, por mais que tem aquilo ali, a gente aqui tá crescendo, cara. A gente tá... Opa! Tamo 1.500 anos atrás, mas tamo crescendo. Tamo batendo diferente. Sim, a América do Sul tem grandes vinhos. Tem, tem. E aproveitando esse ensejo, quando você serve todos os tipos de pessoa, você acha que quando a pessoa pede um... Qual o percentual de pessoas que pedem esses vinhos top e sabem o que tá pedindo? Às vezes a pessoa vai pelo mais caro, só porque realmente tá numa mesa de negócio e não sabe nem... Dá aquela dorzinha no coração ou não? Puts, não. O meu público realmente sabe o que tá bebendo, porque é uma judiação, né? Eu... É uma judiação? Não é pros outros só. Eu já cometi vários... Vários gafes, né? Não, não era nem gafes, mas assim... Ah... Cara, eu já bebi muita coisa boa e não sabia o que tava bebendo. Eu também. O que eu vendo, no mundo... Lá no passado. Você imagina que um ticket médio lá, hoje, tá em 2.400, 2.600. Cara, foi o que eu gastei. 2.500, né? 2.500 é um ticket médio. Aí você já tem que ir preparado pra isso. Então assim, você imagina que o cara que... Tipo, o cliente, a pessoa que vai lá, tipo, gastou mil reais. Cara, teve uma que gastou 3.400. Você entendeu? Então assim, onde eu quero chegar com você pra você entender, assim... O dinheiro lá pode parecer que não, mas não importa. Você entendeu? O mínimo... O público é a mesmo. O mínimo é o dinheiro. Tipo assim... Não faz diferença, né? O importante ali é o serviço, o carinho, a atenção e... A experiência mesmo. A experiência. Só que também tem uma palavra que ela tá introduzida nesse mundinho, que é a ostentação. Então, tem. Tem muito cara que tá ali que... Ele falou, meu, eu tenho a Dom Perrion 90... Eu tenho a Dom Perrion Rosé lá, 98. Tinha, né? A gente já serviu. Pô, eu guardei muito tempo aquela garrafa e foi indo. Pô, top. Especial. E eu lembro que eu ainda tinha algumas garrafas de Luminos, né? Quando introduziu, eu só vendia Luminos. E o cara não queria aquela Dom Perrion Rosé, 98. E eu tava vendendo pelo mesmo preço. Ah, entendi. Você entende? Tipo assim, essa falta de... Sim. Só que isso é pra... Opa, Ed, você vai passar a acordar. É. Ele trabalha à noite. Pior que é pra me acordar mesmo. E tem alguns... Você olha que tem alguns clientes lá que eles... Eles têm esse... O Ed é igual eu, gente. Eu quero mostrar... É aquele despertador assim. Seis, seis e três. Seis e três. Ele veio tirar todos... Eu sou dessas também. Eu boto cinco despertadores. Bom, continuar aqui. Desculpa, eu tive que comentar. Porque tava muito engraçado você fechando todos... Fechando todas as casinhas. Eu coloco alguns assim, por exemplo... Eu tento controlar a alimentação. Eu tento controlar bastante coisa. Porque eu já não durmo de uma forma sadia. É verdade. Então, pelo menos alimentação, treino, algumas coisas. Bebida, eu tento... Equilibrar. Dar uma equilibrada, né? E fala uma coisa pra mim. Você tem alguma casta que vende mais lá? Meu público gosta muito de Malbec. Meu público gosta muito de Cabernet Sauvignon. Ou da bebida que piche. Sabe uma coisa que acontece muito ali? Isso tem lá. Moda. Por exemplo, a gente tá vivendo uma... É sempre a moda. A gente tá vivendo uma época... Eu acho que tá começando a acabar, mas... Malbec. Malbec, 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 Malbec. Porque é o que o pessoal conhece. A linha Argentina, por exemplo... Pra você ter ideia, eu tenho... Praticamente todos os vinhos. Mas será que não é porque vende bem? Eu acho que é um grande... É um grande vinho. Vende bem, não. Custa menos. Desculpa. São grandes vinhos com bom custo. Então, assim, pode parecer que não. Concorda que pra você gerar grana, gerar patrimônio... Tem que ser inteligente, cara. Claro. E a pessoa lá é inteligente de todos os aspectos. Você entendeu? Não, às vezes não conhece o vinho que tá tomando. Mas já ouviu falar. Não, e outra, isso não quer dizer que a pessoa é inteligente ou burra. Não. Cada um tem suas habilidades, sua área de interesse, enfim. Eu digo na compra, né? A pessoa lá é inteligente na compra. E ela sabe que, por exemplo, um argentino tem um custo-benefício. E que vai entregar um bom vinho. E tem aquele negócio também, né? O cara fala assim, ah, vou tomar um vinho. Pra mim é uma coisa. Eu vou dividir um vinho com uma... Tipo, com uma menina que não conhece nada. É outra coisa. Tem umas meninas que conhecem muito de vinho. Temos colegas. Trabalhando lá, temos colegas. Ele até bebeu. Não, mas tem meninas que conhecem muito de vinho. Que conversam muito com você sobre vinho. Tem. Tem muita menina lá que já morou fora. É. Muito tempo. Você entendeu? Muito tempo. E que transita nesse mundo de alto nível. Sabe o que eu acho muito legal? Tem muita menina que às vezes tá lá, tipo... Tá pelo, tipo... Vamos falar uma língua popular. Tá pelo rolê. Pelo lifestyle. Pelo lifestyle. Jura? Tipo assim, ó. Por exemplo. Meu, eu vou pra uma balada. Onde eu vou ter que gastar. Lá eu vou com o mesmo objetivo e ainda ganho. Não, e você sabe? Que eu tinha uma amiga na faculdade. Olha, é de desário, cara. Desculpa, mas é verdade. É uma grande verdade. Porque eu tinha uma amiga na faculdade. Não revelarei nomes. Não precisa ficar nervosa. Que era assim. Ela era uma gata mesmo. Sabe aquela mulher de paratrânsito? E ela, tipo... Tinha uma família até ok. Era classe média, lógico. Não podia viver no nível lifestyle. Não podia ter uma bolsa de chanel, etc. Eu e ela começou a trabalhar com isso. Não pense que lá... Largou a educação física e falou... Queridos, um abraço pra vocês. E foi. Pelo lifestyle. Esse ponto, eu vou te falar assim, que eu tenho duas opiniões, né? Eu tenho uma opinião... Que a gente tem que ser, tipo... Generalista, né? Tipo... Ó, você faz o que você quiser com a sua vida, eu não me envolvo, né? Não tem que julgar. A gente não precisa julgar. É uma opinião pessoal, né? Tipo assim, ó... Eu acho que, às vezes... Aquilo ali não que atrapalha a sua vida. Muito pelo contrário. Na minha... Eu vou ser bem sincero pra você. Eu nunca pensei que um... Eu vou mudar tanto a minha vida, né? Tipo, caramba, cara. Uma casa de entretenimento adulto. E assim, mudar tanto a minha vida pro lado total. Sabe? Espiritual. Aproximação com Deus, financeiro, tudo. Tudo. Porque assim, ó... Tipo, cara, você quer se arriscar? Você tem que conhecer o perigo de perto. Então, tipo assim... Você quer conhecer mesmo o que é ruim? Você tem que viver, não é? Não é mais ou menos essa ideia que a pessoa tem? Sim. Tipo, você já experimentou? Não. Então, você não sabe o que que é. Bom, pá. Ali, você não precisa. Você vê, cara. Você entendeu? Então, assim... Pra gente não entrar nessa linha, mas assim... É... Eu acho que a experiência que você adquire conhecendo um espaço assim... É surreal. Sabe por quê? Porque isso não existe em lugar nenhum. E você acaba conhecendo as pessoas também, né? Você vê de tudo. Como eu disse no começo. Tudo de tudo. Uma coisa que é legal. Que eu já ouvi, tipo... Pô, atendendo clientes de fora. Eu tenho um cliente em especial. O cara, ele mora em outro país. Ele mora na Nigéria. E, cara, ele viaja o mundo inteiro. Ele já olhou pra mim e falou assim... Ed, eu já estive em mais de 40 países. Eu nunca vi nada igual. Tipo assim, ó... A casa, né? Nada igual. A estrutura, pô... Você vai pra Hong Kong, Nova York. Você vai pra Ibiza. É legal. Só que, assim... Sabe aquele tato? Sabe aquele toque? Aquele negócio de, tipo... Não existe. E só o brasileiro tem, inclusive. Isso lá fora. E só o brasileiro tem, sabe? O restaurante também é de uma qualidade extrema. Aí você olha. Restaurante, comida, boa. Pô, 5 horas da manhã, se você falar assim... Cara, eu queria comer bem. Ou já consegue. Eu queria comer um sushi. Eu queria comer um prato legal. Cara, tem um metri lá. Só aí você já entregou o lugar, né? Não, é só um. Não, então. Eu tô dizendo. Tem um metri. Tem. Não quantos a quantidade. Mas eu estou dizendo. Tem. E um cara, tipo assim. Sommelier. Tem metri. Tem chefe. É organizado. É organizado. Tem uma estrutura absurda. Chefe. Chefe de segurança. Chefe de partida. Sabe? Tem um cara que trabalha comigo, que é o Douglas, que ele... Tanto metri como sommelier. E toma conta do dia. Tem outro, que é meu chará, que é o Ed. Que ele trabalha comigo. Cara, você pega os caras. Os caras... Porra, a gente dá o sangue ali no trabalho. Claro. Imagino que sim. E você segue em frente. E você vai trabalhando. E puxar a cliente ali de uma forma. Porque assim. O que que às vezes é muito delicado ali? Por exemplo. A gente tem alguns amigos, né? Que a gente foi lá. Que o cara... Independente da hora que ele chega. Independente que se a casa tá lotada, estrumada. Ele quer um espaço. Ele quer... Ah, deve ter vários. Ele quer o melhor lugar. Ele quer o lugar dele. E se o melhor lugar estiver ocupado? Exato. E por uma outra pessoa que também é importante pra casa. Então, você entendeu? Então, tipo... E aí? Como é que você faz? Bom... Aí é o Ed. Que entra. Essa é a briga diária. Essa é a conversa diária. É onde você tem que puxar o cara pra você de uma forma. Que é onde eu falo que o atendimento hoje atual, o nível internacional, é aquele que você consegue atender o cara de uma forma, é assim... É uma gestão de crise bárbara, né? Pessoal. Você atende o cara de uma forma pessoal. Pô, Ju, eu sei que você gosta de vinho. Cara, vamos lá. Eu vou te colocar num local que eu sei que não adianta eu colocar você, por exemplo, sei lá, no meio do fervo ali do babó, você tomar um, sei lá, um Dom Neuchon ali que não... Mas se eu colocar você no mezanino, um pouco mais delicado, separado, você, seu marido ali, você tomar uma garrafa legal, você vai amar. E pronto, acabou. Você entendeu? Você vai amar. Então, assim, conhecer as pessoas... Tá bom, Ed, você já me convenceu. Eu super vou. Você já me ofereceu o melhor vinho gravado. Tá. É, eu já me convenceu. Já tá convencida. Já me convenceu. Pronto, eu vou. Ed, conta pra gente. Tá muito bom, hein? Caramba. Nem me fala. Me conta uma história curiosa, maluca, que você já viveu. Deve ter muitas, inclusive. Milhares. Não precisa, obviamente, dar nomes. Envolvendo vinho, envolvendo serviço aí. Caramba. Ah, bastante coisa. Nossa, acho que eu não sei como falar. Mas maluca de que tipo? Bizarra? Sim, pode ser. Fogo no parquinho. Você nunca esquece. Você fala, cara, essa foi punk. Punk. Puta, tem uma top. Que medo. Teve um cara que tava num evento. Clientaço, assim. Famoso? Não é cliente. O cara... Ele não é famoso, mas ele é muito influente no ramo de direito. Tanto é que ele saiu do interior, veio pra São Paulo, foi pra Brasília. Hoje o cara tá fora, estudando... O cara tá estudando em Harvard, pra você ter ideia. E... Agora ele já sabe quem é. O cara tá assim, filho da mãe, tá falando de mim. E o cara tava num evento. Puta. Nível, tipo, top. É, um cara descompromissado. Eu acho legal isso. E ele saiu com duas meninas desse evento, que eram duas modelos que estavam lá ganhando prêmios nesse evento. Não lembro que evento era, mas... Ele saiu de lá e me ligou, Ed, separa a melhor champanhe que você tiver aí, o melhor lugar. Tô indo aí com duas amigas top e eu quero mostrar pra elas que a casa aí é surreal. Peguei uma Boulanger Matusalém de 6 litros. Uau! Só respiro, ó. Coloquei num balde gigante, cara. 14 mil a champanhe. E eu sei que o cara tem potencial pra isso, cara. Misericórdia. Coloquei no balde. Seis Dom Perrion dos lados. Para três pessoas. É, o Ed, o que que é isso? Você queria... Ele queria contar mal de amigos. Essa é a verdade. Colocamos em cima de amigos. Puta, a Ju falou tudo. Eu tô muito mal de amigo. Eu queria muito um amigo. Menos você, que você era nosso amigo legal. Nossa, a gente te ama. Jogamos em cima de uma mesa. Sabe quando você coloca em cima da mesa as pessoas já vai se afastar de coisa? É, óbvio. Não foi eu que pedi isso aí, não. Ai, que medo. Donatos comigo não morreu. Sabe aquela conexão com o DJ que o cara já olha pra você e você, tipo, ó. Tipo, o cara já meteu a luz ali em cima. O iluminador já colocou a luz ali e você parou. E o cara entrou. Na hora que o cara entrou... Tipo, nem precisa de luz pra aquilo ali. Não. Parou. Não precisa de luz. Parou a casa. Parou. Parou pra abrir a champanhe. Porque, lógico, o povo queria saber quem que ia tomar aquilo. O cara. Que era assim. Parou o cara. Tipo assim, ó. Parou a casa. Você imagina, a casa lotada, 1.400, 1.500 pessoas parou pro cara. Essa é a média de público diário? Mais ou menos. Cara, imagina. Caramba, 1.500. 1.500 pessoas por dia. É, mas você conta que mais ou menos umas 400 são meninas, né? Pra mais, acho. Mas elas são pagantes. São. Também. Ainda assim. Elas pagam normal pra entrar. O que eu acho legal de lá é isso. Tipo assim, a menina paga pra entrar, tem um filtro, sabe? Isso é um filtro, né? Porque paga bem caro pra nós. É um grande filtro. É um belo filtro. É caro, pô. Puxa. A menina paga pra tudo. Você entendeu? Então, tipo assim, esse é o legal. A menina tem uma vida lá, tipo, com uma cliente nossa. É uma cliente. E não deixa de ser. Até porque tem muita menina lá que eu vendo vinho diariamente. Inclusive, ela leva clientes pra vocês, né? Bem ou mal, existe um público que frequenta lá pra ir atrás, né? Não tem como dizer que isso não é verdade. Não influencia. Influencia muito. Sim. Uma menina que frequenta lá, tira e põe o cara lá dentro. Exato. 100%. Você já derrubou uma garrafa dessas? Não. De você tremer assim e falar assim, ai meu Deus, vai ficar cinco meses de salário, cara. É isso. Eu tô pensando que você nunca derrubou? Não. Ou é, de graças a Deus? Derrubar assim, não, não, não. Imagina, ela escorrega da sua mão e tá, rompe no chão, velho. Já aconteceu, por exemplo, uma vez, eu tinha um cateninha na carta, né? E tinha um Nicolas Catena. Aí teve um garçom trabalhando de dia que o cara pediu um cateninha e ele falou que você vinha. Mas o Nicolas Catena ainda dá pro bolso, né? Ainda paga assim, só um mês de salário, né? Só que lembra que eu falei pra você que as margens lá não são tão baixas? É, então é que vai custar o preço que você imagina. Você imagina que, tipo assim, naquela época um cateninha era 150 e o Nicolas 1.500. É. Ainda assim, é menos prejuízo. É, contando hoje que eu tenho vinho lá de 40, 30, 20, pra caramba, de uma forma geral, mas hoje a gente tá muito mais maduro pra trabalhar com esse tipo de público. 13 anos atrás, a casa tinha uma forma, né? Eu mesmo tinha uma forma. Hoje a gente tem outra. Hoje a gente é muito mais maduro. A gente até como, desde a diretoria até a brigada. Hoje, tipo, por exemplo, vender um Dom Meshore lá e abrir uma garrafa, tipo, de dois pó e meio lá... É a mesma coisa. É muito normal, sabe? Tá, abrir uma garrafa de, tipo, um Angélica Malbec que custa um conto lá, sabe? Tipo, você abre assim... Precisa pedir pelo menos 30. Uma Dom Perignon Luminous, pum. Aquela é muito top, Ed. É muito top. Mas nós vamos beber, amiga. Você que tá aí assistindo e quiser me presentear, eu super aceito. Fala com o Ed, chama ele no Insta, pede uma garrafa aí pra ele te vender e você me manda de presente. Olha que presentão. Eu vou tomar com ela. Ela já me convidou. Eu só sirvo e eu tô super feliz com isso. Ed, vamos falar um pouquinho de um assunto pesado. Você é sommelier, preto. Você já sentiu discriminação em razão da cor da sua pele? Eu digo... Eu tô abrindo essa pergunta porque a gente... Gosta de discutir todos os assuntos. Como mulher, eu acho que é um assunto necessário que a gente precisa discutir. E como mulher, eu já me senti subjulgada, subestimada por ser mulher, simplesmente, no mundo dos vinhos. Então, a gente sabe que é um mundo elitizado. Eu não sei quantos... Ainda bem que foi aí, não agarrafa. A gente sabe que o mundo dos vinhos é elitizado, uma besteira, mas é elitizado. Eu não vejo muitos sommeliers pretos. Mulheres pretas, então, muito. Inclusive, tem a Confraria das Pretas, que a gente é super fã. Nós queremos vocês aqui. Que faz um trabalho incrível com relação a isso. Mas me conta um pouquinho. Ó, se eu falar que eu nunca sofri nada assim, eu vou te falar que, se aconteceu, eu acho que eu deixei muito relevante. É, esqueceu. Me tornei muito relevante. Ai, que bom. Porque, assim, é isso que me muda, sabe? Não é isso que eu tenho... Não vai mesmo. Não é isso que eu tenho para comigo. Cara, você imagina que eu moro no interior de São Bernardo. Interior de São Bernardo. É, porque eu moro, tipo, da minha casa pra aquele quilômetro, ou pra aquele pedágio caro da praia, é 10 minutos. Então, ali onde eu moro, eu já considero interior, porque, caramba, sabe? É um rolê, né? É mais fácil ele ir pra praia do que ele vir pra cá. Ah, não, isso é verdade. É isso muito, né? É isso muito. Mas, assim, sabe? Então, eu já vim de baixo. Trabalhei pra caramba. Sabe? Me lasquei pra pôr, mano. Mas, assim... Não vai, não vai ser isso. Não é isso aí que vai me mudar, cara. Eu acho que... Eu acho que o grande... Assim, uma coisa legal dali, pode parecer que não, mas o preconceito ali é o que... É o que menos acaba acontecendo, pelo sentido de que... Isso eu tô falando, assim... Geral. Deixa eu dar uma forma geral, tá? Não que não aconteça, tá? Pô, você pega estrangeiro, como eu falei. Cara, você pega francês. Francês é muito preconceituoso com preto. Caramba. Sabe? Tipo, assim... Você pega árabe, ele é muito preconceituoso com mulher. E preconceituoso, que eu tô te dizendo, não é que ele, assim, separa. Não, não. Ele julga mesmo. Tipo, ó, você tá aí, me serve, pronto, acabou. Entendeu? E essa é a vida do cara. E aí você vai mudar a cultura do cara. A gente veio pela Copa aí agora, né? O país que tá cedindo a Copa. Os caras têm uma doutrina que é totalmente irregular, sabe? Tipo, assim... É regular pra eles e regular pra nossa cultura. Mas acho que a mistura de culturas, ela tem a sua evolução, mas também tem as suas crises. É como um casamento. Você entendeu? Um tem que ceder pra poder o outro, sabe? Tipo, e ter aquela convivência. Mas respondendo diretamente. Cara, eu acho que... Se eu ouvir alguma coisa, eu espero que a pessoa aguarde pra ela, porque eu nunca... Pra você passou batido. Pra mim passou batido. Porque, assim, eu já ouvi uma piada ou outra, mas assim, meu... Foi irrelevante. Não muda na minha vida, cara. Que bom. Eu acho que isso aí fica até um conselho pra alguns amigos que eu tenho. Por exemplo, que o cara que veio lá da... Sei lá. Lá do fundão da puta que pariu. E o cara pega e começou a trabalhar num lugar mais eletizado. Começou a trabalhar com vinho. E tem cara que, às vezes, pela própria cultura do local que ele veio, ele acha que ele não pode chegar num ponto desse. E ele pode. Claro que pode. Ele pode, ele tem que buscar o melhor, ele tem que lutar pra que ele sempre... Ele não acredita no merecimento. Ele não acredita no merecimento, porque ele acha que o pouco que lhe foi dado é muito. Não, e às vezes vem cheio de estigma de isso é coisa de rico, vinho é coisa de rico, frequentar um lugar desse é coisa de bode. Eu acho que, pela minha cor, não me incomoda tanto pelo ponto da pessoa olhar. E eu tenho amigos, por exemplo, que olhar e falar assim, ah, vou fazer rolê com esse cara. O cara vai querer ficar tomando vinho, não sei o quê. Eu acho que isso me incomoda mais, dando o ponto de a pessoa querer me jogar pela minha cor. Porque pela minha cor não me dá nada, cara. Agora, pelo esse ponto, pô, cara, tipo, sabe... Às vezes você tá, sabe, você, tipo, tá... Mas a gente passa por isso. Querendo levar em conta porque... O tempo todo. Todo mundo. Por algum motivo passa. Não, e as pessoas falam, às vezes, assim... Ai, eu vou levar um vinho... Vai na minha casa. Eu vou levar um vinho na casa da Carol? Como assim que eu vou levar um vinho na casa da Carol? Eu nem tenho... Eu falo, gente, vocês acham que a gente bebe do meu pior todos os dias? Não, e a gente também sofre o contrário. De amigo fazer assim. Eu não tenho esse vinho todo dia na minha casa, assim, especial. Amigo que bebe há mais tempo que você. No meu caso, não. Porque meus amigos bebem... Bebe bem, né, Ju? Não, não todos. A Ju tem uns amigos que a gente não pode contar. Nós temos amigos que não podemos contar. Não, gente. Ele fala um negócio desse, vocês vão entender o quê? Amigos que frequentam lá, tá? Isso que a gente quer dizer. Um impronunciável. Brincadeira. Amigos que frequentam. Eu já frequentei. Mas o que eu sofro, por exemplo, não é de... Além desse, todo mundo... Ai, não vou levar qualquer vinho na casa da Ju. É assim. Eu tenho alguns amigos... Isso é legal. Que já bebiam antes de mim. Antes de eu entrar no mundo do vinho, porque eu já bebia vinhos. Mas quando você começa a se profissionalizar, as pessoas têm o hábito de achar que você não sabe escolher vinho. Porque você tá há menos tempo bebendo na cabecinha deles. E aí, tem alguns amigos que viram e falam assim... Às vezes você escolheu um Dom Melchor. A pessoa nunca ouviu falar no vinho. E faz assim... Ai, não gosto desse tipo de vinho. Só pra falar pra você que o seu vinho não é bom. É. Cara, me dá uma injuriada isso. Que vocês não têm noção, né? Mas assim, ó. Eu vou te... Eu acho que eu posso te dizer isso daí lá. Eu sofro o bullying contrário, hein? Você sabe por quê? Porque assim, ó. Ou é desculpa, ou é razão. E quando a razão fala, é porque você tem experiência e o estudo. Exatamente. E quando você não tem, é desculpa. Você entendeu? Ai, eu não gosto desse tipo de vinho. Achei muito encorpado. Eu já servi vários vinhos pra vários tipos de amigos em casa. Você tá dando desculpa de duas formas. Já vários, assim. Sabe aquele vinho que ninguém vai falar que é ruim? A pessoa virar e falar assim... Outro dia mesmo. Ai, brasileiro? Cara, eu tava só servindo um belíssimo pisato. Um alicante boucher. Maravilhoso. Um vinhaço brasileiro. Precisa de mais brasileiros, hein, Ed? A pessoa vira e faz assim. A gente já adicionou, já. Legal. A pessoa faz assim. Casa Malduga, já adicionamos. É brasileiro? Eu falei, é. É um baita de um vinho brasileiro. A pessoa faz assim. Não gosto muito. Pô, você nem colocou na boca ainda. Puta vinho. Sabe, acho que enquanto a gente não... Tipo assim, uma palavra que se fala, né? Meu povo morre por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. É isso. Sabe? A pessoa não tem conhecimento e... Tipo assim, em vez dela soltar uma palavra, sei lá... Pô, que legal, não conhecia. Vamos conhecer? É, deixa eu provar. Deixa eu provar. E pode até falar, não gostei. Mas provou, né? Por ela não ter estudado, ou por ela não ter, tipo, buscado, ou por ela não ter nem tido uma pequena fonte de informação, ela julga. Ou não ter tido a disposição de fazer aquilo. Porque é muita energia, né? Você fala, cara, legal, vamos provar um negócio aí. Vamos tentar. Vamos tentar. E colocar na boca e falar, poxa, legal mesmo, que diferente, que isso, aquilo. Tem educação, né? Tem educação. Ô, meu povo. Ah, vinho é... Ó, uma coisa sabe que sempre vindo. Pronto, a pessoa já sabe de quem eu falei também. É isso. Sabe uma coisa que me encanta muito no vinho? É a nobreza que ele te traz. Por exemplo, você pega países que produzem vinho. O nível de alcoolismo das pessoas lá é muito menor. Entende? Sim. Por exemplo, você pega o italiano. Ele, hoje, ele toma uma média de... Interessante, né? De... Sim, bondado. É, acho que, se eu não me engano, 38 litros por carta. Por habitante. Por habitante. A gente toma três. É, não chega a três, acho. É, não chega a dois e alguma coisa. É, vamos arredondar. Porque, assim, três inclui o vinho de garrafão. Aquele vinho simples do dia. Não estamos falando de vinhos finos. Estamos falando de vinho geral. Se você for jogar só os vinhos finos, eu acho que não dá dois. É. Entendeu? Mas isso não é porque o vinho é pra poucos. Não. Até porque na Europa não é pra poucos. É mais barato que o suco de laranja. Sim. Você acha vinho de três euros e um suco de laranja na quitandinha? É mais caro que Coca-Cola. Porque não é elitizado. É, quando eu tava lá. É uma coisa do dia a dia. Isso é coisa de brasileiro doido. Cabecinha pequena. Exato. Provinciano. Cabecinha pequena. Provinciano. E isso que me irrita, sabe? Eu tava mesmo em Portugal mesmo. Pô, tava lá. Dependendo do lugar, o vinho é mais barato que a Coca-Cola. Mas é. E vinhos legais. Você acha vinhos legais por três euros? Acha. Pô, um vinho que traz uma boa experiência. Você lembra aquele vinhozinho verde? Que acho que, nossa, vendeu muito. Eu, pelo menos, vendi muito. Gazela, vinho verde. Sim. Caraca. Vende até hoje. Vendi muito aquele vinho. Se você acha, você vende até hoje. É coisa de um euro. Olha que engraçado. Eu vi esse rótulo ontem. Ontem. Eu tava procurando alguns vinhos. E aí, fui procurar alguns mais antiguinhos aí que eu precisava colocar numa lista. E olha, gente. Quanto tempo eu não vejo esse vinho. Vi ontem. É um puta vinho legal. É um vinho super legal. Vai te dar um bom momento por um euro. É um vinho de supermercado. Você vai falar pra mim que um labor, um pedreiro na Itália não pode ter uma boa... Cara, custa um euro. Então, se ele for comprar uma garrafa d'água, ele vai gastar um euro também. E ele está acostumado a tomar. E beber vinho. Aí vem essa mentalidade província. Não tem essa elitizada. Não tem. Sabe, por exemplo, você pega algumas bebidas, elas fazem muito bem pra saúde. Uma coisa que eu tenho estudado bastante é o álcool e a província que ele, tipo, vem. Por exemplo... O terroir mesmo. É, seria o terroir. Mas o que eu quero te dizer? Por exemplo, o que a gente chama de bebidas espirituosas as bebidas destiladas? Monges antigos, beneditinos e por aí vai, eles entendiam que quando você, por exemplo, envelhecia a bebida, por exemplo, na madeira, carvalho, amburano, independente de que madeira seja, você extraia o espírito daquilo ali. Daí o nome de bebidas espirituosas. E você tira, por exemplo, o quê? Por exemplo, o que eu quero te dizer? O vinho. O vinho, madeirado, você tá ali, envelhece, tá, tem um carinho, tem uma atenção. É uma arte, né? É uma arte, é uma receita, sabe? Aquilo ali não é só o cara que... Não é uma bebida alcoólica, x, que se você tomar uma vodka, tem tudo igual. Não tô comparando com as grandes cervejas, mas não tô falando assim. Não é aquela cerveja que o cara vem, faz lá 50 bilhões de hectolitro por ano e em garrafa e quer distribuir. Não, e todas têm o mesmo sabor, tem aquela linearidade na produção. E outra, ele tá vendendo pouco, ele melhora a qualidade. Ele começou a vender muito, ele baixa a qualidade, sabe? A gente vê aqui no mercado atual. Sim, a gente vê cada safra diferente. Você colocou num ponto muito importante, né, sobre isso, falando de qualidade. Geralmente, as pessoas acham que tudo que é de grande volume não tem qualidade. Mas os vinhos de grande volume, muitas vezes, tem muita qualidade. Lembra aquilo que eu te falei que uma coisa que sempre me encantou no mundo do vinho é o vinho te enobrece? Sim. O vinho te cresce, o vinho te... Por exemplo, ele torna momentos simples? Cara, estamos gravando e, meu... Porque ele conecta. Cara, se ninguém trazer um vinho, por exemplo, pra gente beber, o melhor que eu dou o meu choro aqui, pô, a gente vai marcar como o melhor vinho que a gente tomou, foi o do meu choro. Sim. Então, assim, sabe? Eu tô dizendo isso, primeiro, pra que venham pessoas que tragam vinhos melhores. Venham. Mas é pelo ponto de, tipo... O vinho, ele enobrece. Ele consegue marcar de uma forma, mesmo ele, sobre ele. Você entendeu? Sim. Mesmo ele, sobre ele. Ele já enobreceu só de ser o fato de ser vinho. Entendeu? E eu acho que o vinho, ele é a bebida mais parecida com o ser humano. Complexa? Olha a complexidade. O vinho nasce, evolui e morre. Sim. Igual a gente. O vinho tem suas características, por exemplo, igual esse cara aqui. Próprias, únicas. Eu vou ser pensando pra você. É um vinho que eu me identifico. Sabe? Eu tento... Olha o que ele se identifica. Eu sempre me identifico com o Dom Neu Shop. Inclusive, podem me mandar toda a linha Dom Neu Shop. Todos os anos. Eu super me identifico. É pela característica. Não é pelo vinho, não é pelo valor, mas é pela característica. Sim. Lembra que eu te falei? Eu não tô acostumado com julgar preço. Eu tô acostumado a julgar qualidade. É o que realmente te representa. Por exemplo, fosse pegar eu, Ed, uma champanhe pra servir pra Carol, fácil que eu pegaria. Uma clube. Uma clube clicou no dia a dia e pegaria uma cristal. Pô! Obrigada, Ed. Vai ser pra mim. O Ed já ganhou o meu coração. Você entendeu? Você eu conheço menos, mas... Desculpa, Brasi, você não merecia uma cristal. Olha, Brasi, hoje meu dia tá ganho. Eu não tô valendo nada. Tô valendo nada. Não, mas ó, tá gravado. Você não separou? Beleza, me dou pra ir lá e eu vou tomar o vinho dele, acabou. E eu não vou pagar. Ó, eu mereço uma cristal. Eu gostaria de deixar isso muito claro, tá? Mas sabe por quê? Por exemplo, você olha... Cristal, manda uma pra gente. Ela quer ver as justificativas. Você olha o perfil da Carol. Você olha, né? Perfil, né? Loira, alta. Perfil da mulher, né? Emponderada. Elegante. Empoderada. O que a cristal é? O que a Vivi Clicou é perto das outras champanhas? Amarela. Ela passa a poder. Amarela, empoderada. Você pega a Vivi Clicou, por exemplo. Pega a Vivi Clicou. Gente, tô lascada. Você já joga a Madame Clicou, Barney e... Com certeza. Toda a sua história. E já joga a história de uma mulher que lutou, que buscou. Eu acho que é isso que o vinho te traz. E é isso que o vinho te nobrece. É você saber buscar realmente a alma que ele tem. E se identificar com ele, né? E se vinho tem alma e identificação, é igual o ser humano. Entendeu? Eu acho que faz todo sentido. Gente, fez sentido 100%. Vamos bater balmas pra ele. Não tudo, tá? Depois dele ter me falado que eu mereço uma cristal. Não, eu não vou bater, porque ele falou que eu não mereço. Então assim, eu tô batendo pelo que não sabe qual você merece. Eu não mereço você tão bem igual com essa Carol. Não adianta, não tem desculpa agora. Vocês estão vendo, né, Brasil? Ela tá traduída com razão, porque desculpa, Brasil, eu mereço uma cristal. Ed, vamos fazer um bate-bola. A gente vai falar uma situação e você me diz que vinho você levaria nessa situação. Você viu que eu sou bom pra isso, né? Eu vou começar, tá? Ah, eu que vou começar. Eu vi. Não vai ser ela, não. Ju, bora. Pensa bem. Pensa bem que você vai me responder. Então. Entendeu? Não pode... Pra mim, não pode ser sangue de boi, hein, pessoal? Não tenho nada contra, hein, pessoal, do sangue de boi. Mas não dá pra comparar com a Cristal, né, amigos? Eu acho que o cara que tá... Injusto! Injusto! Uma dica pro cara que tá tomando vinhos assim de garrafão, pá... Meu, sobe um pouquinho pro vinho de mercado. Eu mesmo, eu vou te falar que pode até ser um meio seco. Incrível! Vai progressivamente diminuindo o açúcar, né? Não precisa chegar logo. Uma coisa que eu cresci bastante no TikTok foi dando dicas de vinho de supermercado. Ah, é? Eu só amava. Amava. Gente, vamos entrar no TikTok também? É. Eu vou dar toque taças no TikTok logo mais. Show. Precisamos. Bora, Ju. Bora lá. Vou me casar. Pensa bem, hein, Ed? Vai se casar e você quer um noivado. Que é celebrar o noivado. Foi pedido em casamento. O noivado ou o casamento mesmo? Ah, vou me casar. Vou me casar. Digo em casamento. Vou celebrar o noivado? Isso. Vou celebrar o noivado. Ou vou me casar e vou colocar uns vinhos aí maravilhosos. Ah, são duas... É, assim. Eu acho que o noivado é o ponto mais romântico que se tem de um casamento. Porque é o ápice, concorda? Você tá decidindo ali que você vai passar o resto da vida com a pessoa. Então eu acho que um belo de um champanhe ou um Pinot Noiruá... A gente vai tirar essa pergunta. A gente não vai mais deixar as pessoas se responder em champanhe. Não, eu tenho duas palavras. Eu acho que champanhe ou um Pinot Noiruá. Sabe por que um Pinot Noiruá? Você olha, por exemplo, analisa Bordeaux e Borgonha. Basicamente você tá falando de homem e mulher, né? Bordeaux são vinhos estruturados, fortes, cheios de conteúdo. E Borgonha você tem aquela delicadeza, aquela finese. Elegância. Elegância. O Pinot. O Pinot da Borgonha não existe igual. Não existe o Pinot da Borgonha. E o Chardonnay também. O Chardonnay também. Mas eu acho que se você falar pro casamento, eu vou te falar o champanhe. E vou te falar, por conta da celebração, realmente se concretizou aquele sonho do noivado. E pro noivado, o grande Pinot. Boa. Boa. Que bom. Adoramos a resposta. O grande Pinot, porque esse romantismo, esse ápice do romantismo. Pinot é um vinho, a gente adora também. Vou me divorciar. Sabe aquele vinho pra esquecer? Aquele vinho que chega. Pra fogar, lá. É. Não, ó, pra fogar. Ou pra celebrar. Não, sabe aquele vinho que te dá um abraço? Do lixo ao luxo. Tipo assim, tô casando, tô romântico, vou me divorciar. Aqui é 880, aqui é fogo no parquinho. É, fogo no parquinho. Sabe aquele vinho que dá um abraço quentinho? Você precisa esquecer? Qual é o vinho do abraço quentinho? O vinho do abraço quentinho é… Eu vou falar pra você, é um vinho tinto de região fria, um espanhol. Por exemplo, um rioja alta, delicado. Aquele vinho de lareira, sabe? Uau, sou mais chonada. Na lareira é pra afogar as mágoas total. Você pega, por exemplo, eu tenho um… Se mata, né? Porque daí você pensa no boy ou na mina. É, eu fiz uma vertical de Marquês de Murrieta aqui. É. Chama, me chama pra fazer. É sacanagem com a gente. A gente tá precisando trocar mais telefone. Eu tenho convite direto. Por favor, chama. Chama nós, Brasil. Tem o convite direto. O convite pode vir pra gente também, hein? Eu acho que o rioja alta, nesse caso, são vinhos assim que, sabe, ele tem esse aconchego. Ele tem esse… Esse abraço gostoso. Esse abraço que você tá pedindo, sabe? Essa lareira, essa calmaria. O rioja alta, ele tem isso daí. Muito bom. Não só, né? O vinho espanhol, de uma forma geral. Muito bom. Não de um centrado. Vou conhecer minha sogra e preciso de um vinho… Vinho argentino é o inimigo. O cunhado, o Judas Malvec. Vocês tão anotando, né? Muito bom, é? Muito bom. Você chega em casa, porra, tem um cunhado cunhadão mesmo, aquele top. Igual tem um cunhado que… Quer dizer, só tem um, né? Então, vou dar de presente pra ele quando ele fizer 24 anos. Vou dar de presente pra ele. Judas. É o vinho caro, mas ele vai… Mas ele vai ganhar esse. O traidor. Ô, desculpa. Judas. Boa. Ed, vou sair com o bofe do Tinder. Não tenho ideia se ele gosta… Existe o Tinder ainda? Eu não sei. Nós somos casados, eu não sei. Cara, de coração… A gente olha pra produção, né? A produção, gente, vocês não tão vendo, mas ela é novinha. A produção piscou o olho, cara. Eu acho que ela não tem Tinder. Ela pensou, quem é essa véia louca? Você sabe o que é o Tinder, se é que ele ainda existe. Vou sair com o bofe do Tinder, eu não tenho ideia se ele gosta ou não de vinho. Então precisa ser um vinho fácil aí. Mas você quer levar o vinho, né? Pra conquistar o coração do boy, hein? Porque eu vou tomar vinho. Pra conquistar o coração do boy. E fácil. Mesmo que ele não goste de vinho. Por mais que seja um ponto de vista egocêntrico, leve um vinho que te representa. Uau! Leva uma cristal. Eu estou amando as respostas do Ed. São as melhores. É verdade. Leva um vinho que te representa. Porque, tipo assim, não te conheço. O que eu tô fazendo? Não conheço a Ju. É um vinho que te representa. A gente já é super amigo agora. Você já me conhece. Você já sabe do que eu gosto. Ah, então. Gostei. Eu acho que faz sentido. Leva um vinho que te representa. Por favor, hein? Ju, te espero. Não, e outra. Acho que é importante. Porque, às vezes, a gente tenta... Principalmente o primeiro encontro, né? Você se lembra, Ju, do primeiro encontro? Claro que eu lembro. A gente finge que não... Eu e você? A gente finge que não fala palavrão. Não, não vê. Está com bofe. Um encontro amoroso. Aí você finge que você será a mulher perfeita. Sabe aquela pessoa que não fala palavrão? Que fala baixo. Eu falo baixo. Tudo bem? É... Ah, eu adoro a companhia da minha sogra. Sabe aquela coisa? Oi. Aquela coisa que depois... Aquela máscara que vai caindo. Que cai porque você grita na TPM. Bota... Puta cagada, né? Você tem que mostrar quem você é. Mostra quem você é. Ó, quero dizer... Mostra do que você gosta. Grita, grita, grita. Logo de prima. Eu vou lá vestindo o chão pra lá. Viu? Grita na cama, mas não grita na TPM, né? Você sabe que, ó... Eu quero dizer, deixar claro, que eu não sou uma mulher fácil. Mas meu marido não casou enganado. Meu marido também não. Ele sabia exatamente quem eu era. Meu marido sabia qual era o dote que ele estava levando. Lembra que a gente tava falando que eu comparo muito vinho com o ser humano? Uhum. Qual é o legal do vinho? Leva um vinho que te representa. O vinho não vai mentir. Você fala, ó, eu gosto desse... Gostei. Meu melhor amigo, Gora. Para mais conselhos amorosos. Qual é o Insta? Arroba... Arroba Ed Ed Sommelier com dois M. Boa. Gente, maravilhoso. O Ed, além de tudo, vai fazer uma outra live. Uma outra... Um outro episódio com a gente só disso. Love Songs. Love Songs. E vocês mandam as perguntas. Mandam as perguntas. Vai ser um canal, programa Love Wines. Exato. É um Love Songs com Love Wines. Com dicas amorosas do Ed. Ed, vinho combina com? Tudo. Vinho não combina com? Desprezo, ódio, preconceito, racismo. Vinho não combina com nada depreciativo. Ruim. Ruim. Gente, até me arrepiei, juro por Deus. Olha aqui. Juro. Lembra quando eu te falei que vinho... Fiquei emocionada. Você quer ver uma coisa que me faz lutar pelo vinho todo dia? Fala pra mim qual o primeiro milagre de Cristo. O casamento. Que ele transformou... Água. Água em vinho. Por quê? Nunca pararam pra pensar? Não. No antigo judaísmo, o vinho simboliza alegria. Um casamento sem vinho era um casamento sem alegria. E é por isso a insistência de Maria para que Jesus transformasse. Não transformasse, mas tipo assim, ela sabia... Do potencial dele. Do potencial dele. Ela sabia que ela cria nele de uma forma que ele ia resolver aquilo ali. Que ela não ia deixar o casamento do parente sem alegria. Ai, que lindo. Gente, que lindo. Eu queria até fazer um parênteses aqui. Que olha, que oportunidade que vocês têm de conhecer as pessoas diferentes do vinho que nós estamos trazendo aqui no Talk Taças. Pra você conhecer um pouco mais delas. Do Ed. E pra vocês entenderem que as pessoas não falam de vinho de uma maneira vazia. Como só se fosse álcool. Leviana, né? Que o vinho é realmente uma bebida que conecta. É uma obra de álcool. Que está dentro da vida das pessoas. Que une. Cara, Ed, eu só tenho uma última pergunta pra você. que não deve ser muito difícil. Nossa, eu quero ouvir essa resposta. Eu quero ouvir. Porque assim, qual o vinho que ainda está na sua lista de desejos? Uma vez que você tem acesso a muitos rótulos bons. Que muitos mortais talvez não tenham a vida inteira. Muitos mortais. Cara, sabe, eu sou bem realizado no mundo do vinho. Percebendo. Ah, não. Ah, vá. Não, de uma forma bem modesta. Eu sou bem realizado no mundo do vinho. Mas assim, eu acho que... Acho que... Pra você, né? Se formou agora, a gente... Eu vi lá seu Instagram, parabéns, né? Antes de tudo. Ganhou um parabéns do tio Ed. Eu acho que quando a gente estuda, a gente procura pelos grandes, né? Pela base. Então, eu acho que grandes vinhos como o Maniconti. Você olha, por exemplo, a Tash. Você pega grandes vinhos assim. Por que eu falo pra você que eu sou realizado? Porque dentro da América, os grandes vinhos eu consegui provar. Entendeu? Dentro do novo mundo, os grandes vinhos eu consegui provar. Mas do velho mundo, é muito difícil esse vinho acesso aqui. Ter acesso, né? Entendeu? Primeiro, não são vinhos importados legalmente. Até pro Ed, hein, gente? Não é que até pro Ed, são impossíveis de comprar, né? São vinhos bem difíceis de comprar. São vinhos inacessíveis. Então, eu vou te falar que esses vinhos, assim, eu tenho aquela curiosidade, aquela vontade de provar. Mas, assim, eu sou muito feliz com isso. Então, assim, eu acho que eu já... Eu costumo falar assim, pro Ed, cara, qual a diferença de um Dommel Shore, sei lá, pra um Terruni, eu quero ver nesse avião. Então, cara, a mesma vinícola, basicamente, mesmo cara que faz, sabe, a Constitutora faz um Terruni, é um puta de um vinhaço. Dommel Shore é um puta de um vinhaço. Só que, o que eu quero te dizer? Você pega um cara de 18 anos que você deu... Que ele acabou de tirar a habilitação, aí você vai lá e pega uma SS Spider e dá na mão do cara. O que ele vai fazer? Nada. Não sei nem o que é uma SS Spider. Nem eu também não sei o que é, mas... É uma Ferrari. O cara vai se... Vai se arrebentar. Você entendeu? Então, eu acho que é a mesma coisa do vinho, no mundo do vinho. Por exemplo, cara, começa com vinhos mais delicados e vai evoluindo, sabe? E vai buscando, e vai crescendo, sabe? E não significa que você vai ter uma experiência ruim com os vinhos mais simples. Exato. O que eu acho que é muito... Porque tem muitos vinhos simples, muitos. Eu acho que o que mata muito profissional é a merda do dinheiro. Você entendeu? Por exemplo, você entra dentro de um restaurante, você não conhece nada de vinho. Só que você tá começando a ter um passo na tua vida, melhor financeiramente. Então, você tá começando a crescer. Aí, você entra dentro de um lugar que o cara só quer vender. Aí, ele vai lá, pega um Domeo Shorts, você pode pagar. Aí, vai lá e te dá. Só que você tá acostumado a tomar... Um Pinot. E aí? É. A sua experiência não vai ser boa. Mais do que isso, o que eu vejo muito em restaurante, e isso eu acho uma baita de uma sacanagem, a gente sabe que muitas vezes o garçom tem um comissionamento diferenciado pra alguns vinhos. Então, eles bonificam. E aí, ele fica tentando passar aquele vinho que não faz nenhum sentido. Já aconteceu comigo. Sim, sim. Nem harmoniza com aqueles pratos. Eu imaginava que ele deve ter alguma vantagem. Porque assim, o cara era muito insistente em me recomendar aquele vinho. E eu falava, não, não é isso que eu busco hoje. Eu não quero um vinho assim. Eu quero um vinho leve, eu quero um vinho mais frutado. Delicado, frutado. Tá calor, eu vou comer um peixinho. E o cara querendo te empurrar um Norton Malbec. E aí, você fala, cara, não é possível, ele tá tentando… E insistente, deve ter alguma vantagem, só que eu já tenho uma base de conhecimento. E quem não tem? Aí, o cara caga com toda a experiência do cara, porque ele vai ganhar 20, 30 reais a mais, sei lá. Não tenho ideia de qual é esse valor. Isso é muito sacanagem. Sabe uma coisa que me, tipo assim… É o serviço, né? A qualidade do serviço. Sabe uma coisa assim, quando você fala… Quando eu falo pra você que eu me sinto realizado, é porque você teve uma coisa que eu descobri, é a importância do nosso trabalho à mesa. Sim, o serviço é fundamental. Quando as pessoas… Você quer ver uma coisa que me paga? Nossa, mas me… Tipo, faz eu dobrar o joelho e agradecer a Deus todo dia? Cara, tomei um vinho e lembrei de você. Ah, é verdade. Eu tenho esses feedbacks, às vezes, na Winet. Você quer ver, fazer, tirar lágrima? Cara, não consigo tomar um vinho sem lembrar de você. Uau, isso é forte mesmo. Puxa, é uma referência. Você entendeu? Boa referência. Porque, por exemplo, essa é a nossa função aqui, eu acho que essa é a minha função na Terra. Eu também acho. Eu também, tô com você. É aquilo que eu me achei, sabe? De tipo, por exemplo, meu… Caramba. Vou te ensinar a ter uma experiência melhor. Vou levar um vinho lá pras meninas, né? Caramba, que vinho que eu vou levar? Que querido! Né? Pô, meu… Sei lá, eu vou pegar o melhor vinho da Dega? É… Não sei. Vou pegar o mais caro só pra impressionar? Não vale a pena, sabe? Tipo, o dinheiro não é tudo. Não é isso. Vai levar o que te identifica, que é o que você disse, que você tem uma conexão com esse vinho muito grande. Aí você usa aquela base, sabe? Que você tem com… Tipo assim, ó, pô, se eu quero mostrar pra elas o que a gente vai fazer, é quem eu sou, o que pra mim o vinho representa, cara, vou te mostrar isso aqui, ó. Olha, te representa. A gente é novo no mundo, mas a gente é estruturado, a gente é firme, a gente é longevo, a gente quer crescer. É o caso de um vinho igual esse, sabe? Tipo, tantos anos, várias vezes ganhou o prêmio de melhor cabelo nesse ao vinho, mas o último agora que ele fez, ele ganhou o prêmio do melhor vinho, entende? Então é isso que eu busco, sabe? Então eu acho que você tem que ser assim, entendeu? Cara… Porque eu ficaria aqui mais umas três, quatro horas com o Ed, tranquilamente. A gente ia ter que arrumar mais vinho. Caramba! Super obrigada! A gente tá muito feliz com essa… Tô muito lisonjeada. Tô muito, foi demais, tá? Foi legal. Foi legal, pacas. Foi show de bola. A gente vai repetir isso com o Love Songs. Ah, não, nós não vamos esquecer, porque vai ter uma… Lá na frente, a gente já tem umas ideias. Não, e é legal pra gente mostrar… Desculpa aí a piada da sogra, tá? Eu te amo, todas as sogras. Sogra, te amo, né? Sogra, ó! Gente, é muito legal que as pessoas possam conhecer o Ed. Sim! Não o Ed do escândalo. O Ed, o profissional, o sommelier, o contador de histórias, o dom meu… O historiador! Olha como eu tô te comparando! Então, tudo isso… O historiador, porque ele trouxe um monte de informações pra gente. Ele contou um monte de passagens, inclusive bíblicas aqui, que é muito legal. Muito legal. Nossa, eu só tenho a agradecer. De coração isso. Foi muito melhor do que a gente esperava. A gente já sabia que ia ser bom. Que ia ser ótimo. Mas foi melhor ainda. É verdade. Obrigada! Uma salva de palmas! Aê! Ed, que prazer. Muito obrigada, de verdade. Ed, pra quem quer seguir você, fala de novo o seu arroba. Arroba Ed Sommelier. E-D Sommelier com dois N's. E pra quem… Esse aí é… Todas as minhas redes sociais tá assim. E pra quem quer encontrar o Ed… No TikTok, inclusive. É só lá no Instagram, melhor, porque… Tô brincando. Ele bota todas as amigas dele no TikTok. E não esqueçam de seguir o arroba Toque Taças, ir lá no YouTube, dar o seu like também e começar a seguir a gente no YouTube pra vocês não perderem nenhum dos episódios. Certo, meu povo? Meu povo! Vamos fazer um brinde? Pra terminar? Valeu! Obrigada! Não me ensinou tudo.